ok ok bom dia pessoal mostrar pra vocês aqui um a casa de maribundo chamado de enxurro é só que chama de enxurro tatu isso é uma ferroada dolorida ah menino pegar nenhum aí é de dar febre tá em construção ok aqui fazendo um videozinho aqui para meu amigo adriano a transportadora de rui barbosa pra utinga transporte de pessoas mostrar pra ele aqui a paisagem que ele nos quer fazer uma visita aqui adriano vale do sossego pé de serra de botinga baía aqui são os pés de urupum as jaqueiras lá pelo fundo e a gripe nos afeta né a gripe a recepção aqui é assim chegou com uma voz diferente só porque minha voz está diferente eles já estão um coco da bahia aqui pra tomar uma água lá pra isso é andu consorciado com laranja tem de tudo gramadozinho no tapete laranja pocã ai os pés de licuri olha o tamanho dos baitas aqui um pé de piqui vai ser o primeiro da região em ela vai fazer uns três anos daqui mais dois anos já deve estar em produção mais coco da bahia dá pra aí mais coco da bahia ok ok bom dia pessoal quero mostrar pra vocês aqui um a casa de maribundo chamado de enxu o pessoal aqui chama de enxu tatu isso tem uma ferroada dolorida ah menino pegar ali um ai é de dar febre tá em construção ok aqui fazendo um videozinho aqui pra meu amigo adriano a transportadora de rui barbosa para o tinga transporte de pessoas mostrar pra ele aqui a paisagem que ele nos quer fazer uma visita tá aqui adriano vale do sossego perto de serra de utinga baia aqui são os pés de urucum as jaqueiras lá pelo fundo e a gripe nos afeta né a gripe afeta o brasil inteiro aqui é a área da entrada ai ai a recepção aqui é assim chegou com uma voz diferente só porque minha voz tá diferente eles já estão um coco da bahia aqui pra tomar uma água dá pra isso é andu consorciado com laranja tem de tudo gramadozinho no tapete laranja pocã ai os pés de licuri olha o tamanho dos baitas aqui um pé de piqui vai ser o primeiro da região hein já vai fazer uns 3 anos daqui mais uns 2 anos ele já já deve estar em produção mais coco da bahia mais coco da bahia uma flor e culturazinha aqui do lado uma hortazinha de tempero verde é o melhor cheiro verde goiabeira goiabeira a manga aqui não é problema a manga aqui tá ai ó essa é a manga espada ali tem um cajueiro ali tem um cajueiro pimenta do reino pimenta do reino pimenta do reino aqui tá carregado vai pra ai pimenta do reino com 2 metros e meio de altura cheio pimenta do reino isso daqui é da goiaba vermelha aqui é o gramado o neto bateu barba quando cá vem dá a gripe cerca viva mais laranja mais laranja ali é do caju vermelho uma nova área de maracujá associado com abóbora lá um pé de jaca jaca dura jaca especial jaca sem visgo né tem um empinzinho aqui fazer abóbora tem um maracujá consorciado com abóbora né olha o tamanho da criança aqui olha o dono hein mais laranja tem mais tipo laranja laranja flor laranja d'água goiabeira e muito mais ok irmão Adriano um abração aí tudo de bom um bom dia pra todos